Eu ia falar tchau pessoal Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui em Fala, eu ia estar trazendo mais um vídeo de Roblox Junto com a minha mãe, falei mãe Oi Hoje vai jogar o índio, que a gente não sabe qual é o nome, né mãe? É um jogo do índio? Sim Então bora lá na escola É um jogo de historinha E é muito legalzinho Isso mais, e tem o chocolate E ele traz vida esse chocolate, sabia? Ah, então não pode comer agora É, quando a gente morrer um pouquinho A gente come esse chocolate Entendi Olha a menina que vai levar a gente hoje pro jogo Oi O que você está fazendo? Ixi, não sei Lá em inglês Então bora lá, tem que pegar esse caminho aqui da ponte Ixi, depois vamos pro ônibus Na verdade é um caminho O que entra? É no vermelho que a gente... Ah, vai no vermelho, no vermelho, no vermelho, já foi Tá, vou sair, vou sair Saí Ui, fui pro jogo sem tu, mãe Ai, volta então Fiquei abandonada aqui sozinha Desculpa, mãe Tá Ah não, já tô dentro do jogo Eu vou reiniciar pra morrer Porque eu deixei você sozinha Bora lá, vamos tentar pegar o mesmo caminhão Ó mãe, é você Você tem que ir no botão vermelho No vermelho, tá bom Né, vamos ver se o pessoal, em qual que o pessoal vai Espera um pouco Vamos ver Ah, vai no amarelo, no amarelo No amarelo, vem no amarelo Isso, tô lá pra frente Ah, não tá não Nossa, tá lotado Tá lotado, gente É porque a gente tem que ir com muita gente Por caminho Que daí é muito Pouca pessoa Não dá, hein É, porque a gente tem que se defender, né É, e quando você tiver uma barrinha de vida Você come chocolate Ah, tá, porque aí eu volto a ter vida É Faz sentido É, que bom que hoje eu vou sobreviver nesse mapa Porque eu nunca consegui estourar uma vida Ó mãe, que bonitinha, umas flores Aham, fofo, né É, então começamos Sete dias E o que eu tenho que fazer? O que tá acontecendo, meu Deus? Tá acontecendo nada Tá acontecendo, menina Meu Deus Ela falou, não, não falou nada O nome dela é Victoria Mamãe, o que tá acontecendo, meu Deus? Tô entendendo nada Tô entendendo no meu celular, meu Deus Mas luzes Ah, por isso que a gente tá falando o que que tá acontecendo No meu, não tá acontecendo nada A galera tá falando Ela falou, bem-vindos Não sei aonde Caduze, então Entra no carro, entre Meu nome é Victoria Eu sou a Victoria, sei lá E ela vai nos guiar Mais ou menos isso A gente vai entrar no carro dela Tá na hora do De De começar o tour Aventura Ah, não, aventura Ai, mãe, estamos indo no caminhão Tô com meu chocolate Ai, alguém ficou fora lá, tadinho Tá vendo ele correndo lá atrás? O menino? Não, ele pulou do caminhão Ele tá atrás da gente Ele pulou de propósito Oh, o que que aconteceu? Um gorila! Ai, não vai derrotar ele agora Ele vai ter É pequeno, o gorila É verdade A gente vai ter que Ué, travou aqui? O que que é pra fazer? Eu acho que a gente tem que Pule do carro! Eu vou esperar os outros pularem Eu não vou pular, não A menina tá vindo Não, não Já voltou a andar, ó A menina Tá começando o terror Não, não tá começando ainda Eu tô com medo? O gorila atrás da gente, mãe Corra, o que que é isso? Um gorila atrás da gente, menina Tu tá vendo o gorila? Tô Tá atrás da gente Do caminhão Claro que não Não tem nada Tava assim antes Ah Ué, vai abrir o portão Ah, tem que pular Ai, eu não consegui Vamos seguir a Victoria Você sabe o que a gente tem que fazer Ela parou O que que é esse lugar? Ela parou porque ela fica Achei bonito aqui É o lugar dos índios Peguem todos esses gravetos Eu disse Quais? Esse daqui que tá no chão Que tem uma setinha Ai, pra pegar Dá Ai, peguei agora Agora a gente vai matar tudo Com o laço Os gravetos Vem, vem monstro Vem monstro Que eu vou te matar Mas eu vou matar Cadê? Os monstros vão vir logo Logo Vou tá com o meu graveto Tá mal Cresceu tudo Ah, eu ganhei dois gravetos Na verdade Eu ganhei quatro gravetos Olha Não, na verdade É dois, mãe Mas tem o número três no meu Entendeu? E eu tenho mais um Ah, mãe, tá na hora de matar Cobra Vai dar dano nela Eu não consigo bater É porque tem esse Que chega perto dela Eu tava acertando a árvore Ah, matei uma Matei uma Matou uma? Tô perdendo vida Tô perdendo vida Eu não perdi nada de vida ainda Ah, tu já perdeu alguma vida? Tô perdendo um pouco Lu, então sai de perto Deixe que a gente mata Ah, mataram Aê O que você tá dizendo? Não sei Deixa eu ver quantos Você tem de vida 90, Lu Fica de olho Não come chocolate ainda Só quando estiver morrendo Mãe, a gente vai pegar Esses peixes Dá pros cocodilos Cocodilos Peixes onde? Ah Vamos alimentar Esses cocodilos Ela disse que sim Mas não dá Vai ali Agora dá Agora dá Tira o garoto Ué, não consigo pegar o peixe Eu não peguei também Ah, agora peguei Pegou onde? Como que pega? Tem que ir lá e clicar Ah, peguei, peguei Já dei um, já Dei também Ah, clica Peguei Aqui Eu só peguei Desculpa Meu Deus Ah, pra eles caixar a careca Peguei mais um Você tá dando pra eles? Tô Ah, tem que dar pra esse aqui só Só o que tá na beirada O que tá fora é o rei Agora eu vou todo Tem que cuidar pra ele não morder, né? Ih, podemos ir agora Podemos ir Aparecer Aparecer uns índios Ai, que coloridos Que lindo, né? É Ai, mas eles estão com coisa na mão Ai, eu tô ali perdida Meu Deus Ai, eles estão dançando Quem são vocês? Nós somos os índios da tribo Qual é o nome da tribo? Nada, nada Ei, eu sou a Vitória Como é o nome dela? Vitória 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 Quem são vocês, crianças? O nome dele é Tiki Tiki Man Então podem entrar pra nossa reunião Hoje vocês vão passar com a gente um dia Olha, olha o outro de índio ali Olha a letra Nossa, tá cheio de índio Oi, tudo bem? Venha com a gente Sigam-me Sigam-me, ele disse Então vamos seguir ele Vamos seguir ele Nossa Escorpiões Escorpiões Escorpião Escorpião Onde? No chão Ai, meu Deus Ah, mas não pode matar Eles estão andando bem Pode ir Pode ir, mãe Ih, já fica com a varinha na mão já Mãe, mas não vai acontecer nada Uau Esse é o nosso coisa Sabia, crianças Nossa, coisa Nossa, o que? É o coisa, não Ih, esse é o maravilhoso Coisa Se você tirar Vai vir uma coisa estranha Vai aparecer um Oh, mãe Olha aquela careta ali atrás Oi, quem trouxe vocês aqui? O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que matar ele com o nosso graveto Nossa, o gravetinho? Vai dar conta? Vai Você Quem trouxe vocês aqui o dia inteiro Saiam Que eu vou te comer Dá umas Eu vou dar umas lição pra vocês morrerem Mãe, vou ter que atravessar todo o desafio dele Ih, cadê a Victoria que trouxe a gente aqui? Ela vazou, hein? O chão Vou pra trás, vou pra trás, vou pra trás O chão de lava Ai, menina caiu Eu vou pra trás Vou dar uma coisa E agora, gente? O que é que eu vou fazer? Agora a gente não pode mais atravessar Porque tem lava lá embaixo Ah, não Porque o chão quebrou Tá vindo um escorpião gigante aqui atrás Onde? 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 Lá atrás da árvore Aqui, ó Tem outro Onde? Onde tá tudo? Deu lá e tá tudo Aqui no canto e na esquerda Aqui, ó Pulando aqui, ó Uh Viu? Viu os escorpiões? Sim Ai, não vai Ai, tem um buraco de lava aqui Tá, o que é pra fazer, pessoal? Ah, mãe Perdi os grávidos porque eu morri Ai, amor Por que você morreu, filha? Porque tinha buraco Eu não vi Sai daí, filha Vai morrer de novo Tem que tomar cuidado Agora eu tô sem com a minha vida Tá, e aí, gente? O que é pra fazer? Eu não tô entendendo nada Agora a gente tem que esperar Alguma coisa falar E daí a gente vai A gente vai pra trás Ai, susto Meu Deus, é escorpião Gigante Ai, tem mais Viu? Falei que tinha um gigantão Ah, não tem como, mas Ele mata se chegar perto? Não Só os pequenos Não Os grandes, sim Tô entendendo nada Aí eu vou ficar aqui perto deles Porque eu tô Vai que eu fico morrendo É, fica longe Já que você não tem como se defender E dá um gravetinho, mãe Dá Não tem como dar Ó, o outro caiu ali Ô, espartinho Agora ele perdeu o graveto Mãe, dá aqui, por favor Não tem como te dar Pega o outro e dá Ah, não tem Vou dar um chocolate, gente Comi aí Comi aí, Victoria Ela não consegue comer É verdade O outro se jogou ali no coisa Na lava Ô, mãe Eu ia te enganar O quê? É que... É que... Ah, quer que eu caia na lava? É eu não Vou perder meus dedos Cai, por favor, mãe Cai, cai Cai, Lô O que é pra fazer aqui? Pra você ficar igual... Não, é preciso do gravete Pra me defender Gente, o que é pra fazer? Gente, deixa eu tentar traduzir aqui O que que tá escrito na tela Tradutor Cadê o jogo? Ah, fim de aula E... Quer ligar, então Pera aí Fim de... Fim de... Ah, não, mãe Você não ia misturar pra morrer Não, não ia misturar, não Mãe, não consigo mais andar Não consigo mais... Ô, Mel Só consigo dançar Encontre uma saída Agora consegui Andar Consegui o quê? A saída? Não Não A tradução é Encontre uma saída Então, tipo, não adianta a gente esperar A gente tem que encontrar a saída sozinhos, entendeu? Mãe, quando você achar uma seteira de aranha É lá que a gente vai ter que passar o parkour Não é ali embaixo, Lili? Tá vendo que tem uns negócios ali embaixo? Não é, é lava Não, não Tinha uns negócios lá Então, bora lá, então, né? Vamos procurar Por que que eu não traduzi isso antes? É Deve ser por aqui, né? É Porque se eles estão aqui, eles devem estar guardando alguma coisa Ah, mãe Encontrei Ah, não, não Encontrei Agora Ah, não Tem cheia de teia de aranha Você tá comigo? Cadê você? Tá aqui, ó Tá aqui Nossa, levou um século pra encontrar isso Mãe, você vai ter que bater com o seu graveto aqui na teia de aranha, sabia? Tá bom Eu vou ficar aqui atrás Já bati, já Obrigada, mãe Agora eu posso passar Agora Ué, mas não dá pra passar ainda Tem que bater mais Aí, agora pode andar Ah, socorro! Mãe, bati nessa coisa Sai de perto da aranha Sai de perto Mãe, bate, bate Vem, 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 vem Fica longe da aranha Fica longe da aranha Poxa, ninguém me ajuda batendo, hein, pessoal Pronto Mãe, eu acho que é o buraquinho e pula nesse buraco Uhum Ó, cuida da aranha pra você não morrer, hein Vai, mãe Termina de matar ele Ninguém tem graveto, gente Só eu Tô de cara Aê, conseguimos O que é isso? Uma bola O que é uma bola, bicho? Ué, a gente tá voltando ou a gente tá indo? Não entendi mais nada Tá indo reto Porque uma bola veio pra gente Cagaço Meu Deus Uma bola veio em cima da gente Mãe Cadê a sua feia de alguém pra gente? Que bonito, hein Vocês sem graveto Aê, próximo episódio Aê, próximo episódio